Lanterna QLED de 500 lumens, 100 watts Lanterna menor Carregadores Pode ser usado como pilha Todos os manuais Vamos testá-la Bem, vamos mostrar a potência dessa lanterna Muito forte Ilumina o prédio inteiro E muito Lá no outro prédio Deve ter uns 30, 40 metros No outro lá Identificar Pelo menos É É É É É Vamos lá, vamos lá.